E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Salve galera, na área de na área Dia de internar o querido Corsinha pra fazer mais uma bela revisão preventiva É, a gente vai fazer uma boa preventiva aí que a gente fazia uma troca de líquido de arrefecimento, óleo, fruto de óleo Bastante coisa E todas essas coisas, e também a gente vai fazer upgrades Isso, além da manutenção preventiva eu comprei algumas coisinhas Alguns mimos Alguns mimos pra melhorar um pouco a dirigibilidade do Corsão aí Eu mostrarei em breve pra vocês Amarrar ali a caixa de sapato Mas vamos lá, Corsa no elevador Bom, primeiramente Aquela pré-verificação A gente faz toda a análise visual, né? Então a gente já chegou suspensão, freio, folgas E tudo que pode haver de errado visualmente no carro, né? Nesse diagnóstico, a primeira coisa que a gente encontrou foi um vazamentinho ali de óleo Que provavelmente deve ser do mancalzinho que tem ali pra segurar o virabrequim Esse motor, quando a gente fez, montou o carro, a gente não fez o trabalho de troca do silicone ali Até porque era um motor usado, a gente não sabia como tava Então, depois que funcionou, tudo mais, começou a vazar Então a gente já vai arrumar esse vazamentinho É pouca coisa, pessoal É, dá uma gostei É comum, né? No Família 1, pelo visto É, normal Não é normal Mas é porque já mexeram Da idade Já mexeram Da idade e tal Ele vaza A gente vai fazer um reparo normal É E, na verdade, a gente vai fazer só por questão de ser chato mesmo É, sim, sim Não é nem um bagulho que incomoda É porque a gente quer que fique Na verdade é que o prédio quer me mutar, pessoal Também tem isso É Mas não pode vazar óleo, né? Não é pra vazar óleo Bom, aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então, basicamente, vai ter que descer aqui É, a gente vai fazer a remoção do câmbio Como já tá com as corpas estouradas A gente já vai fazer a substituição das corpas Já vou trocar todas Porque todas tem a mesma idade Mesmo que essa aqui não tá rasgada Mas tá toda trincada Então a gente já vai fazer a troca dela Aí eu tiro o cárter, tiro o mancal Faço o serviço, né? Monto de volta Maticola E monto de volta Aí zerou essa questão do vazamento Certo O que mais aí você acha? Daí agora Aí faz a troca de óleo e tal Ah, inclusive eu já comprei aqui, ó É Vou usar o mesmo da última troca GTX Ultra Clean, Castrol É o 1540 semissintético Isso aí é a questão de mecânica Tá zerado, gente Não precisa fazer mais nada Até o carro anda bem Tudo perfeito Não tem problema Tá liso, pessoal Não tem... Essas outras coisinhas Eu vou entrar em algum estacionamento subterrâneo Com, sei lá, sete quilômetros de velocidade Ele já dá o fim de curso ali na gente Acabou O carro tá parecendo um galo Ah, conforto, né? Aqui o Olipex comprou os amortecedores originales Ó, que legal, pessoal E uma curiosidade Ele é a GAS E da COFAP Só que é a GM É original É, mas tem diferença Aham Vai lá de GM Mas depois eu tentarei mostrar pra vocês Ah, ele vem aqui, ó Peça genuína, GM e tudo mais Mas vem gravado lá o COFAP Então Aí As trocas dos amortecedores Então Essas caixas dos amortecedores Troca do líquido de arrefecimento Aproveitei pra comprar aqui, ó Um reservatório de expansão novo Duas mangueirinhas que a gente nunca comprou Aham Aquilo que eu até comentei em outro vídeo Não adianta muitas das vezes fazer a limpeza Trocar o reservatório de expansão E colocar, usar, aproveitar, na verdade, as mangueiras, né? Porque a princípio Quando você faz a limpeza vai ficar clarinho Mas depois rodando com o carro Começa a desgrudar, né? Da parede da mangueira e tudo mais E não só isso também Tem radiador Ah, sim, sim Todas outras coisas, né? Galera, quando a gente pegou esse motor A galeria de água desse motor Era bem suja A gente fez diversas limpezas e tal Só agora que Finalmente deu uma limpeza concreta Tá esperando a peça? Isso Isso Aí, pessoal Uma pausa Bem, pessoal Voltando Voltando Então, como a gente estava falando O motor desse carro veio muito sujo A galeria A gente fez diversas limpezas e tal E agora só que parou de realmente contaminar a água e tal Então a gente vai aproveitar essa deixa do motor E já fazer um líquido de arrefecimento top Ó, esse daqui foi recomendação do Narda, hein? Que usa no Varsa Turbo do seu pai, né? No Corse e no Santana No Santana não É que é um valor mais salgado Mas vale a pena, né? Vejam só Pra quem tiver curiosidade É esse daqui, ó É esse daqui, ó Da Honda Isso sim É um aditivo São dois Claro que vai sobrar um pouquinho Mas aí eu vou completando Deixo guardado, né? É, teoricamente você não vai mais completar nunca É Vou usar Não é pra vazar Colocar no cadete pra ficar míssil Então depois a gente mostra também o reservatório Como que tá sujo lá A gente vai aproveitar Por um radiador do Corsa com ar-condicionado Que ele é mais ou menos uns quatro dedos maiores Ó, pra vocês verem aqui Deixa eu tentar mostrar Olhem só É, ele vem até aqui, ó Próximo furo Aí, ele estica Então, esse, ó Aí é bem maior É bem maior E o que que muda aí, Edu? O grosso modo Pro pessoal que tem muda Ah, na verdade O que muda É que vai ter muita mais água E vai ter muito mais contato com a água, né? Muita mais troca de calor, desculpa Muita troca de calor É Garantindo que você pode morrer Sossegada Sossegada Porque a temperatura tá tranquila Ok Segurar bastante Sim Irá segurar bastante Aqui está ele Marcando Visconde Até perguntei Troquei ideia com o Nardo Comparando Visconde ou Magnete Marelli A gente até trocou ideia Porque Isso daqui é feito É, eu normalmente Normalmente Eu escolho o Visconde Normalmente Porque eu nunca tive problema Magnete Marelli Eu tenho uma certa Porque a gente sabe a procedência Sim, sim Complicado Certo O que mais Próximos Agora vamos aos upgrades Ah, e tem aqui filtro de combustível também Filtro de óleo Que tem isso aí As mangueiras Capinha Mancal Não, capinha Ah, tá, tá, tá Pra colocar na barra Beleza A gente vai colocar novas barras Essa é legal mostrar, hein Barra de torção traseira Muito provavelmente Poucas pessoas Já viram isso daqui Tem alguns Corsa que tem Ninguém sabe Dificílimo, né Vamos mostrar pro pessoal Onde que encaixa Ela vai aqui dentro Olha só Ela vem aqui na No eixo de torção E até tem uma curiosidade Aqui vocês poderão ver Ela é encaixada aqui Já tem o formato A abertura Então, ó É parafusado aqui E no outro canto Legal, né Confesso que É muito difícil de achar Eu tive uma baita sorte Porque apareceu uma promoção E eu paguei R$39,00 Nisso daqui E quando você procura Não consegue achar Ah, o outro upgrade É a barra de torção original De quanto centímetros você é? Estabilizador Acho que 17, 18 Alguma coisa assim Ah, essa aqui Ah, não Tem uma que é de 21 Que é do Agile, né Que é da Montana Dá para pôr também Essa aqui vai Encaixada Olha que legal Só Vai despiorar um pouco Ah, já vai ficar Mais amarradinho Já não rola tanto, né Com toda certeza Com os amortecedores novos E os conjuntos de barra A gente tem torção inferior Olha, essa barra aqui, pessoal Vai lá no Uma estrutura do carro Olha isso, ó É fixada aqui Ajuda a fechar A longarina do carro E já é própria Para o Corsa Então vocês podem ver Que até o escapezinho ali Vai passar tranquilamente Olha só Aí eu pedi para ele Passar um spray aqui Para ficar mais discreto Para ficar mais Menos aparente, né É Aí tem Tem coxinha As mancais As mancais As mancais Eu não comprei antes Eu não comprei antes Porque quando você pesquisa Na internet Tem algumas medidas diferentes Isso Então o ideal é confirmar Eu vou desmontar E a gente vai confirmar o modelo E a gente vai trocar Então a gente vai fazer Os pivôs e terminais de direção também Já vai mudar bastante E vamos trocar também Esses morceguinhos aqui O que é comum de Dar o xabu, né? Eles não estão quebrados Nem nada Mas vamos pôr um novo, né? Já está pondo tudo novo Aproveitar, né? É Já vamos pôr um zeradinho aí Para ficar 100% Ah, e uma coisa Que eu pedi para o Nardo Quando ele for desmontar Aí o bijãozinha Que a gente colocou O magnético Na última troca Para ele tirar uma foto E eu conseguir Juntar aqui no vídeo Para o pessoal ver Como que fica Se realmente soltou muito Demalha Alguma coisa Tomara que não Claro que não Depois tem os pneus Aí depois de tudo isso Vamos gravar A gente vai gravar Linhando E trocando os pneus novos E tal E depois eu vou descabelar o carro Para testar, né? Verdade Depois uma pista Interlagos de novo Agora com motor Suspensão É um carrinho que eu gosto bastante Aí depois eu já tenho Conforme eu já comentei O coletor Patrimon O Ongo Eu vou aproveitar aí Para ver A questão do escape Aumentar o diâmetro E aquilo também Que a gente trocou a ideia Talvez eu já aproveite Para trocar a sonda Para fazer Mas é tipo um teste Para compartilhar Com o pessoal É, mais teste do que Eu também estou curioso Para saber isso aí Mas Ainda mais que eu gosto De fazer aquilo Para ver na fase Mais geladinha Na primeira partida do dia E consumo Se vai mudar Se vai mudar ou não Eu acho que não vai Depois de quente Não muda nada Eu acho que muda Mas é uma fase fria Usar o cupom Lipex É 10% a mais Mais caro E é isso aí pessoal Para quem não é inscrito no canal Considere se inscrever Para quem não me segue no Instagram Siga lá Arroba Lipex O lugar do dia número 1 Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Segura a bolva Já Fui Fui É profissional Não façam isso em casa Crianças Se você tiver um fusca Drenha o óleo E não coloque novos óleos É isso Aparece sozinho Para da verdade O tempo de óleo Que vazio em fusca Dá para pôr outro óleo Recomenda Para ele completar Está zeradinho Está podinho Mas está zeradinho Nada Não grudou nada Coisa boa Mas o óleo está Coca-Cola Venceu o óleo